O meu galardão está comigo. Seremos galardoados não apenas pelo trabalho que fizemos, mas pelas cargas que carregamos. Não tenho certeza, mas os galardões mais brilhantes talvez sejam para aqueles que levaram as suas cargas sem murmurar. Naquele dia, ele tomará o lírio que permaneceu tanto tempo entre os espinhos e o levantará para que se torne a glória e a maravilha de todo o universo. E o perfume daquele lírio provocará louvores inefáveis em toda a multidão celestial. E o perfume daquele lírio que permaneceu tanto tempo entre os espinhos e 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 os espinhos.